Música Olha, Cruze, já tô vendo bastante na rua Mário Veiga, o pessoal tá comprando mesmo, mas há um problema no mercado, o pessoal não tá encontrando a pronta entrega, tá ficando 40 dias aí esperando, mas não sei se você vê não. Nós temos a pronta entrega, então fica aqui meu convite, venha pra cá, faça o test drive, escolha a cor, modelo, uma coisa é certa. Por que que nós temos a pronta entrega? Porque como nós somos aqui mais vende, então a gente recebe um lote maior da Chevrolet. Então otimize seu tempo, venha pra cá, traga a família, teste esse carro, você vai se surpreender com a tecnologia embarcada, Ecotec 6 marchas, enfim, vem pra cá e vai conhecer o Cruze. E tem a pronta entrega pra você, agora vamos falar de uma promoção maravilhosa que você vai encontrar na Captiva. Como que é o nome da promoção? Promoção Relâmpago. Relâmpago, por que gente? Não subiu o IPI dela, a Captiva sem IPI. E agora, vamos falar, você tem poucas unidades com... Com taxa zero. Acredita nisso? Então são só dois dias e eu quero disponibilizar. Você que tá nos assistindo, ligue pra cá. Fala, olha, eu quero reservar um Cruze, eu quero reservar uma Captiva, eu tô indo aí. Venha pra cá que você vai comprar tanto a Captiva quanto o Cruze, com a melhor negociação da cidade, eu garanto. Em três endereços do Mário Bega. Trevo de Tarumã, Avenida Batão, Francisco Rocha, Narasquete, bem em frente ao Quartel. É pra você, aproveita, imagina esses carrões, é pra você. Tchau. Tchau.